Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Você é do tipo de pessoa que toma um ou dois banhos todos os dias da semana? Pois saiba que provavelmente você está se lavando muito mais do que o necessário. Apesar de não existirem muitos estudos sobre a frequência que você deve se banhar, banhos regulares são prejudiciais para sua saúde, seu cheiro e até mesmo para o equilíbrio da vida em seu corpo. Ao utilizarmos xampus, sabonetes e outros apetrechos para lavarmos o corpo, estamos diretamente afetando um sistema complexo, que ainda não entendemos inteiramente. O microbioma humano. Portanto, vamos discutir um pouco mais sobre o que fazer nessas situações. A importância do microbioma, fonte. Wikimedia com mons, o microbioma nada mais, é do que uma coleção de bactérias, arqueas, vírus e outros micróbios, que vivem sob e sobre a nossa pele. Por mais estranho que pareça, essas pequenas criaturas são essenciais para a saúde humana. Sem elas, o sistema imune, digestivo e até mesmo cardíaco teria função comprometida ou falharia completamente. Evidências científicas indiretas encontradas em estudos realizados pelo mundo sugerem que os banhos danificam o microbioma de sua pele, o que por sua vez prejudicaria a saúde do seu corpo. Nas comunidades ocidentais, onde os banhos se fazem mais frequentes, as pessoas apresentam microbiomas muito menos complexos e robustos. Um estudo norte-americano feito com membros da aldeia Yanomami na Amazônia descobriu que a pele, boca e fezes dos indígenas hospedavam o mais rico complemento de bactérias em qualquer população humana examinada até aquele ponto, um complemento que incluía espécies com resistência antibiótica, apesar de nenhum terem tido contato conhecido com antibióticos. Banhos excessivos Fonte Ixabai, ao que se sabe, um banho utilizando shampoo e sabonete pode ser responsável por remover boa parte do complemento de saúde oferecido pelo microbioma. A oleosidade da pele é outra que vai embora durante esse processo, o que costuma ser substituído pela indústria de cosméticos por meio de condicionadores e hidratantes. Portanto, existem bons motivos para acreditar que o surgimento de acne, por exemplo, seja decorrente das alterações causadas ao microbioma original de uma pessoa. Então, devemos aceitar o fedor e continuar uma vida sem dano para permanecermos saudáveis? Não necessariamente. Como nenhum experimento conseguiu reunir pessoas dispostas a passarem tanto tempo sem tomar banho para realizar maiores análises, não há dados concretos sobre esse caso. Sendo assim, o ideal por agora, seria tentar reduzir os banhos para quantidades mais moderadas e métodos, que agridam menos a pele. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. 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 Tchau.